Bom dia, bom dia, bom dia, Alex Santos, bom dia, Ed, Punatan e ouvintes do programa Interação noventa e oito. Pois é, Alex, de volta aqui na programação, já estive cedinho no Café com o Ouvinte e agora aqui no programa Interação noventa e oito. Estou aqui na Gigante do Varejo, na Maremóveis, ao lado de Luciene, que vai trazer muitas ofertas, muitas novidades. Já estamos no mês de agosto, mês dos pais, né, Juninho? E aí, Luciene, bom dia! Bom dia, Edmilson, bom dia, os ouvintes da noventa e oito, isso mesmo, Edmilson, já foi dada a largada, mês de agosto chegou, o meio do nosso papai, né, e a Maremóveis não podia ficar de fora. O tema é esse mês, o nosso encarte do Dia dos Pais, meu pai é o cara, né? Meu pai é o cara, olha só, a loja Maremóveis, Alex, e Ed, está recheada, olha só, está bonita aqui, tudo arrumadinho, os produtos chegaram hoje, foi, Luciene? Exatamente, estamos organizando aqui já o encarte, né, que está chegando, eu estou ainda com o virtual, está chegando agora pela manhã, já chegou no nosso CD de distribuição, falta chegar aqui na loja. Então, eu estou com o virtual, estamos organizando a loja para deixar bem aconchegante para o nosso papai. Você que está em casa, segundo domingo do mês, é o dia dos nossos pais, né? Então, você que quer comprar aquele presentaço, não deixa de vir até a Maremóveis, porque o Dia dos Pais já começou aqui na Maremóveis. Muito bem, o Dia dos Pais é dia 13, não é isso, Luciene? Exatamente, mas aqui na Maremóveis já começou, você que está querendo comprar aquela poltrona para o seu papai, é o cara, né, que é o nosso papai, então a gente tem aqui na Maremóveis, eu tenho poltrona a partir de R$ 699, viu, Edmilson? Vamos comprar uma para dar de presente ao seu papai, viu? Seu doga já está com R$ 90, né, precisa de mais descanso, mais conforto, né? Exatamente, é igual o meu. Minha mãe disse que ia comprar uma para ele, só para ele dormir assistindo, viu, Edmilson? R$ 699 à vista, 12 parcelinhas de R$ 69,90 no seu cartão de crédito. E se você quer aquela poltrona mais sofisticada, a poltrona de corino da Delari, a gente tem aqui na Maremóveis, viu? Ela era de R$ 1.198, tá por R$ 899, então você que está em casa, corre e aproveita essa promoção, porque só na Gigante do Varejo tem, porque a gente compra de muito justamente para fazer promoções especiais para você, cliente. R$ 8,699, 12 parcelinhas de R$ 89,90 no seu cartão de crédito, menos de R$ 100, você compra uma poltrona de altíssima qualidade aqui na Gigante do Varejo para dar de presente ao seu papai. Sabe aqueles produtos de ferragem, furadeira, maqui, tico-tico, aqueles produtos que geralmente você gosta de dar de presente ao dia dos pais aqui na Maremóveis e está com desconto especiais? 15% de desconto ainda dividido em todos os seus cartões de crédito, então corre para a Gigante, aproveita, antecipa seu presente ao dia dos pais. Temos máquina de cortar cabelo da Philips, aliás, da Multileis, R$ 149,00, 12 parcelinhas de R$ 14,90, temos máquina de cortar cabelo da Gama de R$ 40,00. Temos furadeira da Black Deck de R$ 199,00, 12 parcelinhas de R$ 19,90, então o nosso encarco está recheado de muito presentezinho que você pode dar de presente ao seu papai. Se você não pode comprar o presentão, mas a gente tem os presentes miúdos, né, que na Maremóveis tem, não pode ficar de fora. Então você que está em casa, quer comprar aquele aspirador de pó para dar ao seu papai, aqui na Gigante você encontra de R$ 299,00, da Eletrolux, 12 parcelinhas de R$ 29,90 no seu cartão de crédito, menos de R$ 30,00 você consegue comprar um presente para seu pai aqui na Maremóveis, parcelinha bem baratinha. Muito bem, tem a escada também aqui, eu estou vendo, né, que é um produto importante, né? Justamente, temos sim, escada 3 tamanhos, Edmilson, de 3 degraus R$ 109,00, 12 de R$ 10,90, a de 5 degraus R$ 159,00, 12 de R$ 15,90, e a de 8 degraus R$ 299,00, 12 de R$ 29,90 no seu cartão de crédito. Então para de pegar emprestado a escada do vizinho como eu faço, mas vou comprar uma para mim. Edmilson, não posso deixar de fora, sabe aquele raidinho para você? O via 91. Exatamente, eu via 98, a Anvox, a CA 90, R$ 229,00 à vista, 12 parcelinhas de R$ 22,90, esse rádio, gente, ele é ótimo, de altíssima qualidade, eu digo e comprovo, porque lá no meu pai, lá no sítio tem um, e ele ouve direto, viu, Edmilson, você é por ele, perfeito. E agora 98, o que está com um som extraordinário, meninas, eu cheguei lá esses dias lá em mãe, ele estava ligado, mãe, esse som é desse rádio? Ela disse, é, agora ficou bom, né, ela disse, agora ficou bom a rádio, ficou perfeito o som. Gente, maravilhoso, você que está nos ouvindo aí na zona rural e quer comprar um rádio, corre na Gigante do Varejo que você vai pegar essa promoção, e ele é de altíssima qualidade e pega ótimo nas localidades mais distantes aí da zona rural. Ok, Luciana, então a gente agradece, até a próxima. Até a próxima, até sábado, né, se Deus quiser. Muito bem, e o som aqui, Alex, é ligado aqui no 98, hein, aqui no programa, aqui com vocês, o pessoal está curtindo aqui a programação da 98 aqui na Marem Móveis. Até a próxima, Luciana. Até a próxima, Edmilson, isso mesmo, enquanto não está gravando a nossa mídia ainda, estamos escutando a 98 aí em frente. Valeu, tomara que essa mídia demore mais um pouco, né, Alex? Até amanhã aqui nos flashes comerciais. Grande abraço, Alex e Edpo Natan. Até amanhã. Até amanhã.